Andar Andei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ah, no mar maruxei Ah, eu naveguei E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na areia Que o mar bravo só respeita rei Se é de terra que fique na areia Que o mar bravo só respeita rei Ah, voar, voei Ah, como eu voei E aprendi a nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha Alegria em nome da rainha E afatar, voar, 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 voo, voo Pertirei É, mas voltarei Vou confirmar a nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Jesus Porque Jesus é o rei dos reis Alegria em nome de Jesus Porque Jesus é o rei dos reis É o rei dos reis